Música Toda semana eu e a minha equipe estamos atrás de muitas oportunidades para os nossos telespectadores e também para os profissionais da área da decoração e hoje nós vamos mostrar para vocês uma super oportunidade gente nós vamos dar um pulinho lá no DC Navegantes para mostrar para vocês a loja Ideia a loja Ideia são muitos metros quadrados de loja uma loja de decoração linda e que está promovendo todo o seu showroom vai ter troca de showroom, então vão ter descontos até 70% é uma super oportunidade e um convite e para isso nós escalamos a nossa consultora em decoração a designer Cara Infante que vai lá e vai dar dicas muito bacanas para vocês então prestem muita atenção Música Olá pessoal e hoje mais uma vez eu estou aqui com vocês eu sou a Cara Infante, designer de interiores e consultora aqui do programa de decoração e design e onde é que eu estou hoje aqui para apresentar coisas lindíssimas e excelentes oportunidades para você que nos assiste eu estou na loja Ideia Design aqui no shopping DC Navegantes eu estou aqui com a Andrea Hitzel que a gente já conhece quem é designer de arquiteto quem é que não te conhece aqui em Porto Alegre verdade, muitos anos no mercado e agora nessa loja maravilhosa com produtos bárbaros uma loja com 900 metros quadrados aqui no DC Navegantes incrível, que tivemos o prazer agora de receber a Karen que é especialista em design e decoração para mostrar um pouco da nossa loja com muita surpresa, muita coisa boa muita oportunidade e agora um momento de oportunidade porque agora está entrando 2017 a partir de março a loja toda com nova coleção toda repaginada toda repaginada e agora oportunidade e me diz uma coisa, está sob nova direção essa loja porque é uma loja bem conhecida aqui no shopping já também sim, essa loja já existe há 8 anos e há 6 meses está sob nova direção que bacana então por isso a gente vai dar uma... a loja já é linda já, mas ela está diferente eu vou te dizer que no que eu botei os pés aqui hoje, Andrea, eu vi que ela está completamente diferente ela está com uma outra proposta, né? diferente até das lojas que tem aqui no shopping a gente gosta de todas as lojas que estão aqui, mas essa loja está com uma proposta bem diferenciada e agora vou passar para a Karen que é especialista em peças bonitas, peças de bom gosto para escolher as peças que ela mais gosta e hoje em especial nós vamos dar preços posso dar preços? pode, por favor eles adoram preços, né? sim, na verdade está todo mundo esperando as oportunidades então nós vamos dizer quais são as oportunidades exclusivamente aqui para vocês que estão nos assistindo me sigam agora e o primeiro produto que eu estou apresentando para vocês que foi escolhido por mim aqui na ideia design é essa linda poltrona, gente olha que produto maravilhoso e diferenciado para um projeto de interiores vocês sabem que eu gosto de apostar em peças pontuais, né? pontuar bem o projeto como é que a gente pontua um projeto de interiores? com a escolha de peças e objetos diferenciados que dão aquele toque especial na sua casa essa poltrona é lindíssima uma poltrona completamente diferente do que nós estamos acostumados a encontrar e aqui está por menos de 3 mil reais essa loja então eu acredito que, olha, excelente oportunidade apostar numa peça pontual para o seu living agora nós vamos olhar uma outra peça incrível que eu encontrei aqui outra excelente oportunidade aqui na loja ideia design a gente encontrou essas poltroninhas incríveis olha, para quem tem um apartamento mais compacto e ela tem um tecido super confortável um tecido aveludado um tecido que também pode ser escolhido na cor e no estilo que você gostar para o seu projeto eu acredito que essa cadeirinha também é uma grande aposta aqui na loja por ela ser uma cadeirinha com design e compacta se adaptando muito bem a um projeto corporativo ou a um apartamento mais compactado inclusive para a praia porque esse tecido aqui, apesar de confortável é 100% lavável então eu acredito que seria uma excelente aposta aqui na loja outra dica, cara infante e designer de interiores para vocês que estão aí esse sofá esse conjunto de sofá em couro legítimo com essa costura linda em destaque o conjunto inteiro ou seja, as duas peças estão por menos de 4 mil reais em couro legítimo aqui na loja ou seja, eles querem mesmo receber a nova mercadoria que vai chegar aqui com a repaginação toda da loja agora em 2017 então não percam essa oportunidade vamos dar mais uma olhada em algumas peças e a grande dica, cara infante e designer de interiores para vocês colegas, arquitetos e designers é esse produto aqui olha que incrível para quem está projetando uma sala de cinema esse produto aqui eles são duas poltronas retráteis super confortáveis e uma aposta super acertada porque inclusive ela tem essa mesinha aqui para note né que pode ser guardada inclusive tem um baú e o mais incrível de tudo é que essa daqui ela é automatizada olha só que bacana olha só que bacana eu não preciso fazer esforço nenhum para levantar e ficar super confortável assistindo a minha sessãozinha de cinema não é um luxo gente olha que luxo eu não quero mais sair daqui eu adorei esse produto esse produto eu super recomendo aqui na loja Ideia Design aqui no DC Navegantes é um produto que está em uma super promoção aqui na loja vale muitíssimo a pena para você que está decorando uma bela sala de cinema em casa ou então simplesmente uma área mais privativa aquele living para assistir televisão na sua área privativa em casa né incrível essa aposta né o casal senta ali confortavelmente olha só curte né e nós vamos encerrando por aqui né Andréia com esse super sofá lindíssimo chiquérrimo em cor legítimo também e todo automatizado sim esse é o meu sonho de consumo imagina você chegando em casa com um sofá todo motorizado elétrico depois o Jimmy mostra é touch eu estou tocando um botãozinho então eleva minhas pernas não quero mais sair daqui também não é um prazer e todo de couro natural é um prazer eu só fico imaginando isso aqui na casa de quem tem neto é verdade e o mais importante os maridos adoram porque tem esse sistema que regula a altura então quem vê pensa tem uns bem altos né que gostam que o encosto seja bem alto então ele tem um desenho bonito porque pode ficar baixinho que nem nós gostamos os arquitetos profissionais gostam e agradamos ainda assim os maridos que gostam de se encostar e de tecnologia aquele monte de almofada aqui em cima esse aqui não esse aqui já ficou super confortável e aqui a gente se sente em casa contigo né Andréia contigo e toda essa tua equipe maravilhosa que está aqui né que bom a equipe realmente é bem bacana são pessoas especializadas vão ajudar nem todo mundo tem o prazer o privilégio de ter uma cara infante em casa mas aqui em função da nossa experiência de trabalhar a vida toda com profissionais excelentes aqui com certeza a gente vai poder ajudar e viabilizar os projetos e dar as melhores dicas também pros profissionais que a gente busca também toda essa assessoria técnica de vocês né sem dúvida que eu acredito que é muito importante pra nós um processo que a gente usa bastante que vocês usam bastante a gente faz muita demonstração quem sabe um dia de princesa na sua casa imagina chegar em casa tá tudo pronto adoramos fazer isso é um sonho e me diz uma coisa Andréia a gente encontra a loja de vocês nas redes sociais já? sim por favor não deixem de nos seguir Ideia Design no Facebook e no Instagram sempre com novidades e muito obrigada Andréia por nos apresentar essas grandes oportunidades aqui na loja Ideia Design no Shopping DC Navegantes e fico convite pra você que nos assistiu ver visitar a loja aqui pessoalmente com todo esse carinho dessa equipe incrível com um cafezinho uma delícia e sintam-se em casa aqui na Ideia Design e aí e aí e aí